Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos ao mais um Show do Porcão, hoje aqui com a presença do galã da minha iniciativa palmeirense, Felipe Donati, do TV Alphiverde. Olha isso, cara, olha a recepção que eu tenho aqui, eu vou voltar mais vezes assim, hein, mano? Bom, é isso aí, pra voltar mesmo. Salve, rapaziada, beleza? Tamo junto aí, Gui, obrigado pelo convite, mano, prazerzaço participar aí. Não, eu que agradeço por ter aceitado e antes de começar o programa eu queria falar com você referente à sua página, saber como que você criou ela, qual que foi a ideia, como começou, por que você quis fazer isso, se você começou por hobby ou porque você quer trabalhar com isso. Conta mais sobre a TV. Cara, vamos lá, a TV Alphiverde, ela tá no ar aí há uns 17 anos, de formas diferentes, né? Eu e o Batata, né, que é o meu sócio aí no canal, a gente sempre gostou de produzir conteúdo, a gente assistia Hermes e Renato quando eu era moleque e a gente gravava muitas sketches, assim, na pegada de Hermes e Renato e tal. Então, eram duas questões que a gente tinha, o Moro e Palmeiras. Então, aí a gente pensou, porra, a gente fica fazendo essas sketches, esses vídeos, o que a gente não leva isso pro futebol, o que a gente não começa a criar conteúdo pro Palmeiras, né? Então, a gente ia pro antigo palestra com uma câmera Cybershot, filmava com aquela resolução maravilhosa e aí a gente tinha um blog, né? A TV Alphiverde era um blog. Então, o Batata editava o vídeo, aquela edição meio movie maker ali, o bagulho que tava pra fazer. E eu escrevi os textos, eu fazia uma resenha, mais ou menos, sobre o que foi o jogo, sobre o que a gente viu de diferente na partida e tal. Então, esse foi o início da TV Alphiverde. A gente tinha essa pegada aí. E o tempo foi passando, o YouTube chegou, aí a gente migrou pro YouTube e continuou fazendo esse conteúdo, né? Então, assim, uma coisa que eu posso afirmar é que mesmo antes do vlog existir, a gente já fazia isso, mesmo sem saber. Só que assim, né? Depois a gente foi ficando mais velho, foi tendo mais compromisso com faculdade, trabalho e tal, então a gente não conseguiu manter sempre o mesmo foco. E talvez, acho que até faltou um pouco de percepção, de entender qual era o movimento da internet, como isso tava crescendo, né? Porque talvez se a gente tivesse tido essa sacada, tivesse percebido que esse era o futuro, não sei, talvez a gente poderia ter feito algo até maior. Mas entre idas e vindas, entre momentos que a gente conseguiu se dedicar mais, momentos que a gente conseguiu se dedicar menos, a TV Alphiverde tá aí há uns 17 anos, criando conteúdo pró-Palmeiras. Que bacana, cara. Até é engraçado, você falou 17 anos, dá até um susto, né? Porque conversei com o outro pessoal que participou e normalmente é 5 anos, 6 anos, surgiu junto com as redes sociais, com a internet, com o Instagram crescendo, com o YouTube crescendo. E vocês já estão aí 17 anos na luta. Então é bem legal saber disso, muito bacana conhecer a história desde o início, né? Então, cara, é um susto porque assim, né? Eu já tô virando um tiozinho, eu já tô ficando velho. Eu tô chegando aí na casa dos 30 e quando eu penso que a gente começou isso há 17 anos atrás, eu era completamente outra pessoa há 17 anos atrás. A vida era completamente diferente, outras aspirações, outras ideias, outro tudo. Então é muito louco parar pra pensar nisso, mas, caralho, a gente gosta muito de fazer esses conteúdos, a gente gosta muito de trocar essa ideia, de manter essa roda girando e querer montar aí o quanto for possível. Não, se Deus quiser, vai continuar assim, até porque eu também acredito que o YouTube aí, a internet em si é o futuro pra esse tipo de conteúdo, né? Porque a gente, quando para em casa, a gente tá com a TV ligada, mas tá com o celular na mão, tá com o notebook. Então hoje a gente é multitela e com certeza ter pessoas pró-Palmeiras falando, mandando um conteúdo legal, a gente acaba optando, né? Porque na televisão a gente vê mais do mesmo e o nosso time na mídia, eu não vejo tanta força assim, acaba ficando muito pra trás em relação a outros clubes. e, pô, aqui a gente tem voz, a gente consegue conhecer a galera, ver realmente que a gente pensa igual, né? Porque aqui em casa todo mundo fala, pô, a mídia não ajuda a gente, a mídia tá sempre contra, o STJD tá sempre contra, todo mundo contra, por que isso? E aí você começa a olhar, todo mundo tem essa mesma visão. É, o que a gente tava falando aí, né, até um pouquinho antes de começar a live, a gente tava batendo um papo aí. E, realmente, né, o Palmeiras, ele é muito mal representado pela imprensa, né? A gente, o torcedor até sente, em alguns momentos, um descaso com o Palmeiras, um jeito inapropriado de tratar o Palmeiras, né? Eles meio que trabalham com dois pesos e duas medidas. Então, a proposta da mídia alternativa, a chegada da mídia alternativa, o trabalho que a gente faz na Tegove Verde, com os outros canais parceiros do Não Importa o Pit, tipo, é justamente esse, de levar o torcedor, o Palmeiras sincero, né? O que a gente vê como torcedor também. Quer dizer, a gente não é mais do que ninguém, a diferença é que a gente tem um canal da opinião e algumas pessoas concordam com a gente, por isso seguem a gente, outras nem tanto, mas isso é normal. Agora, a nossa proposta é de trazer um Palmeiras sincero, é criticar o que deve ser criticado, sendo um torcedor, sendo parte da casa. Quer dizer, quando você, você sabe as coisas que acontecem na sua casa, então você tem propriedade para falar tanto bem quanto mal. Então, essa é a pegada, a gente, estando aí, dentro do Palmeiras, o que eu quero dizer é, sendo parte da família Palmeiras, sendo palmeirense, a gente não está dentro do Palmeiras, a gente não tem nada, nenhuma situação favorável lá dentro, é muito pelo contrário, mas a gente tem propriedade, acho que, para falar muito mais que alguns outros jornalistas aí. O que eu acho que falta um pouco para o palmeirense em si, se o cara sabe que a TV só traz situações desagradáveis e não agrega em nada para a vida do torcedor, eu acho que ele precisa realmente focar mais na mídia alternativa, cara, dar mais credibilidade, porque tem vários canais aí que prestam um trabalho sério, uma galera que dá o sangue para fazer a parada acontecer. E eu acho que essa galera precisa ser valorizada. É verdade. Não, é bem por aí mesmo. Bom, então é isso, né? Chega de conversa, agora está na hora do show mesmo, está valendo. Eu vou colocar as perguntas aqui para você na tela e vamos ver como que você está aí de Palmeiras, de história do Palmeiras, se você vai se dar bem aí, porque a galera que passou foi bem, mas você pode ir melhor. Pode alcançar. Então, eu assisti alguns participantes aí, eu vi que teve gente que acertou nove, chegou alguém que já cravou as dez ou não? Ainda não, não. Sem ninguém gabaritando. É, eu acho que não serei eu que vou gabaritar também, porque a minha memória é uma tragédia. Se você me perguntar qual foi o último jogo que teve esse ano no Palmeiras, eu já não lembro. Eu já não lembro. Eu fui em todos os jogos do Allianz esse ano. Agora, eu não lembro qual foi o último jogo. Eu tenho dúvidas se foi contra o Ferroviária, se foi contra o... Teve um outro jogo aí que a gente empatou, não lembro? Ah, já nem lembro contra quem foi. Então, assim, a minha memória é uma merda. É uma merda. Vou me surpreender demais se eu gabaritar esse programa, mas vamos lá, vamos ver. Então, vamos lá. Bora pro jogo. Tá vendo a tela cheia aí? Tela cheia. Porco Gobato me encarando aí. Isso aí. Então, bora pra primeira pergunta do show de porcão de hoje com o Felipe Donati. Olha lá. Primeira pergunta. Inspirado em grandes clubes europeus, o Palmeiras manteve uma equipe B de 2000 a 2013 para a formação de jovens talentos que não tivessem espaço na equipe principal. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2005, um evento inusitado. Os times A e B se enfrentaram no mata-mata. Quem que venceu aquele jogo? Qual foi o placar daquele jogo? Alternativa A. O time A ganhou de 1x0 do time B. Alternativa B. Foi 2x1 pro time A. Alternativa C. Foi 2x0 pro time B. Ou alternativa D. Foi 4x0 pro time A. Cara, vamos lá. A Copa São Paulo. A nossa adorada Copinha. Essa é uma situação muito estranha, né? Palmeiras contra Palmeiras. O Palmeiras tinha mesmo esse lance de time B. E eu não lembro de nenhuma situação favorável desse time B aí. De nenhum benefício que o Palmeiras tenha tido por ter essa equipe. A não ser os gastos, né? Que aí no caso não entram no benefício. Olha, eu lembro que foi o time A que venceu. Agora, o placar exato, eu acho que foi a D, cara. Eu acho que foi 4x0 pro Palmeiras A. Eu não tenho convicção disso. A minha convicção é, o time A venceu. Isso eu tenho certeza. Mas eu vou nesse 4x0 aí, cara. Vai fechar nessa, então. Vai riscar no placar. Vou fechar. Vou fechar nessa. Então, beleza. Então, vamos ver se você já sai com um ponto. Ou se você começa mal no jogo. A resposta certa é... 4x0. Vão, time, caralho. Vamos. É isso aí. Foi muito bem. Logo de cara já começou acertando aí. Logo um 4x0. É, então. Eu lembro que o time A ganhou. Eu lembro mais ou menos de como foi presenciar essa situação, acompanhar. Mas eu estava em dúvida em relação ao placar. Eu não lembro se tinha sido um a zero. Eu lembro que não tomou gol. Agora, não tinha certeza se era um 4x0. Foi super bem. Já saiu largando com um ponto. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Na Libertadores de 99, qual que foi a sequência de times que o Palmeiras enfrentou no mata-mata? Alternativa... Ah, não é essa... Desculpa, vai lá. Não, pode... Fala aí, fala aí. Não, essa pergunta aí é... É para mexer com o coração, né? Para mexer com o coração. É para mexer com o coração. Lembrar desse 99, essa campanha aí que a gente já viu mil vezes. Essa não tem como... Essa não tem como errar, não. Então vamos lá, ó. Alternativa A. River Plate, Corinthians, Vasco e Deportivo Cali. Alternativa B. Vasco, Corinthians, River Plate e Deportivo Cali. Alternativa C. Vasco, Corinthians, Deportivo Cali e River Plate. Ou alternativa D. Corinthians, Vasco, River e Deportivo Cali. Você foi danadinho querendo fazer uma pegadinha nessa C aí. Exatamente. Mas a resposta certa é a B, cara. O Vasco foi um encrenco. O Vasco era o atual campeão da Libertadores. Tinha um baita time. A gente começou se ferrando contra o Vasco. Depois o Corinthians, mano, de eletrizar. Passamos aí nos pênaltis. O River... Cara, o River era o time que... Se não fosse o Marcos. O Marcos teve atuação. A melhor atuação que eu vi do Marcos foi contra o River Plate lá na Argentina. Se não é o Marcos ali, é se a Libertadores ia pro Beleleu. Então o Marcos brilhou lá no Monumental. E o Alex foi genial aqui no Palestra Itália. E a Deportivo Cali, né? Um time mais modesto, sem tanta história de Libertadores. Acabou encrespando pra gente. Mas... E óbvio, né? Acabou saindo nos pênaltis também. Mas deu tudo certo. A trajetória foi essa aí. Vasco, Corinthians, River e Deportivo. Então, vamos já até ver se você acertou ou não. Porque essa daqui, você contou até a história junto. Não tem nem como errar. A resposta certa... Exatamente a letra B. É isso aí. Isso aí não tem como, cara. Não tem como. 2x0, já começando super bem o show do Porcão. Agora nós vamos pra pergunta número 3. Qual o jogador do Palmeiras ficou conhecido como pai da bola nas décadas de 40 e 50? Alternativa A, Ministrinho. Alternativa B, Fab. Alternativa C, Valdemar Fiume. Ou alternativa D, Mazola. É, essa aí ela já começa a encrespar pro lado, né? Vamos lá. O pai da bola. Apesar da expressão ser conhecida... Eu tô em dúvida aí, cara. Tô em dúvida aí. Eu vou, cara... De 40 a 50. Eu vou de Valdemar Fiume. É puro chute ou você tem uma leve lembrança sobre isso? Não, não. Eu tenho uma leve impressão. Eu tenho uma leve impressão. Mas... Falta convicção. Mas vai fechar na C, Valdemar Fiume. Fechar. Vou fechar na C. Então vamos ver se você acertou. Boa! Tá lá, pô. Acertou. Tá lá. Zero. É um cara de destaque, assim, na nossa história, né? Então... Sim. É... Não, 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 não vi jogar. Obviamente. Acho que não. Mas tá marcado na nossa história e... E pelo destaque ganhou o apelido, né? Essa foi mais na questão da lógica do negócio. Sim, sim. Bom, então já temos três acertos em três perguntas. 100% de aproveitamento. Agora nós vamos para a quarta pergunta. Que é a seguinte. No segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de 93, entre Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Palmeiras por 4x0, quem que marcou o primeiro gol palmeirense naquela partida? Alternativa A, Zinho. Alternativa B, Evair. Alternativa C, Rivaldo. Ou letra D, Edmundo. Cara... Foi o nosso queridozinho. Aí já matou, já. Já tem certeza absoluta. Alternativa A. Então, sem muito suspense, resposta certa, Ezinho. Letra A. Muito bem. Cara, o Palmeiras é um time de muita história, né, cara? A gente, por todas as décadas que você passar, você tem boas lembranças, né? A gente percorre toda a existência do Palmeiras, esses mais de 100 anos, e é uma história muito rica. Então tem coisas que, obviamente, a gente não vai lembrar, mas tem coisas que o palmeirense tem o dever de saber, né, cara? Algumas coisas não tem como a gente errar. Então é isso. Já estamos na quarta pergunta, foram quatro acertos até agora. E eu não sei não, hein, mas eu tô achando que você vai gabaritar nessa. Será? Eu vou ficar surpreso, cara. Vamos ver então, ó. Quinta pergunta. Quem que é o artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores? A. Borja. B. Tupanzinho. C. Alex. Ou de Ademir da Guia? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Apesar dessa pergunta ser teoricamente fácil, ela tem pegadinhas aí, mano. Ela é... Ela é capciosa, hein? Ela é capciosa. Ela é capciosa. Cara, eu odio Alex. Sentiu um pouco de dúvida. É, tenho dúvida, com certeza. Tenho dúvida. Você tem dúvida com quem? Cara, é... O Borja, ele tá aí no meio só pra atrapalhar, porque ele foi o artilheiro aí do Palmeiras em duas... Ele foi o artilheiro dessas duas Libertadores aí que ele esteve no Palmeiras. O Tupanzinho, eu acho que ele tá fora do páreo aí. E o Ademir, cara, não sei, velho. Mas acho que também não fez tantos gols assim, não. Eu vou de Alex porque o Alex jogou aí, acho que três Libertadores pelo Palmeiras e marcou bastante gols. Eu vou no Alex. Então, beleza. Então, vai fechar no Alex. Eu vou mostrar a resposta certa pra você agora. E vamos ver se você realmente acertou. Pô, tá aí, cara. É isso mesmo. Olha, o Tupanzinho fez 11. Quase igual ao Alex. É o segundo maior artilheiro. É, eu não tinha essa referência, não, cara. De verdade. Mas tá aí, olha o Borja aí, cara. Mesmo questionado aí na Libertadores, até que ele foi bem, né? Pois é, pois é. Então é isso, olha lá. Cinco perguntas, cinco acertos. Falta só mais cinco, vamos lá. Falta só mais cinco, vamos ver. Qual que é o recorde de público no Allianz Parque? Alternativa A, 41.265. Alternativa B, 41.277. C, 42.359. Ou letra D, 40.986. Ah, e essa é uma pergunta difícil, cara. Se eu não me engano, se eu não me engano, o recorde foi no jogo contra o Santos, cara. Se eu não me engano, foi contra o Santos. Eu acho. Não foi contra o Santos. Superou o Rojá. Superou. Foi contra o Vitória no jogo da Taça de 2018. Tá. Cara, eu vou na alternativa B, 41.277. Mas essa é puro chute. Puro chute mesmo, né? Puro chute. Vamos ver se... Vamos ver se eu tô chutando aí igual o Clayton Xavier contra o Polo Polo em 2008. Nossa senhora. Eu tô chutando igual... Igual o Borja. Vamos ver. Peraí que pariu, olha aí, cara. Você chutou... Você não chutou igual o Borja, que passou perto. Passou perto. Mas errou. Primeiro erro, na sexta pergunta, foi exatamente... Então, essa... Isso é aquilo que eu te falei, né? Da gente editar essa parte, cortar e refazer pra eu acertar. E dá pra gente fazer aquele esquema lá. É isso aí. É isso aí. Bom, então... Caramba. Primeiro erro. Ah, mas pô, seis perguntas, cinco acertos, tá indo muito bem ainda. Faltam quatro perguntas. Vamos ver agora a sétima qual que é. Você ainda tá indo super bem. A sétima pergunta. Quantos gols marcou o Alex Mineiro no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2008? Dois gols, um gol, três gols ou quatro gols? Hat-trick. Hat-trick do Alex Mineiro. Tinha aquele papo do carro, né? Que ele ia ganhar um carro. Sei lá, que o que ia acontecer. Acho que acabou nem acontecendo isso aí. Mas foram três gols. Inclusive, essa camisa é do título de 2008. É do Alex Mineiro, teu número nove ou não? Não, essa aqui é do Denilson. Dezenove. Dezenove, né? Dezenove. Então, bom, você falou a alternativa ser três gols e essa você acertou super tranquilo. A verdade desse jogo é que ele tinha feito dois gols. Ele tinha empatado com outro atacante, se eu não me engano, era o Kleber Pereira. Se tivesse mais um, ele se tornaria o artilheiro isolado e ele acabou fazendo esse terceiro gol e se tornou o artilheiro isolado do Paulista daquele ano. É, e todo mundo está tentando dar gol para o Alex Mineiro, né? Exatamente. Cara, o Alex Mineiro foi um dos ótimos atacantes que o Palmeiras teve aí recentemente, cara. Alex Mineiro e Barcos aí, acho que foram dos melhores numa intersapra tão ruim de jogadores, né? O Alex Mineiro era fera demais. É, eu gostava muito do Alex Mineiro e você comentou do Barcos. Eu acho que o Barcos, ele teve muito azar no Palmeiras porque ele chegou numa época muito ruim. Talvez se ele chegasse com essa idade, por exemplo, hoje no Palmeiras, com a idade que ele tinha lá quando ele chegou, ele iria arrebentar. Assim como eu também falei sobre o Gareca, que também chegou numa fase horrível. Eu acho ele um baita de um técnico e se ele voltasse para o Palmeiras eu ficaria muito feliz. É, então, né? A gente tem esse pensamento. Um outro cara que eu sempre achei que um dia poderia voltar, mas aí ele tem que se ajudar também, porque apesar de eu gostar dele, ele não se ajuda em alguns momentos. Ele é meio sem sal. Assim que é o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival fez bons trabalhos já no futebol brasileiro, até no Santos. O Santos era um time agudo pra caramba, que tinha um contra-ataque mortal. Ele armou aquele time do Santos bem pra caramba. O Dorival eu acho que tem boas ideias, mas é aquela coisa, né? Ele é devagar, ele não se ajuda. Então, não sei. Mas é, foram alguns treinadores e alguns jogadores que chegaram ao Palmeiras num momento muito, muito ruim. Sim, sim. Realmente foi uma pena pegar esses caras aí numa fase tão ruim. E hoje tem uns caras no nosso elenco que mereciam estar em 2012. E que estão lá hoje apenas recebendo dinheiro em dia, recebendo salário e não estão jogando. Mas tudo bem. Isso aí é pra outra discussão. Pois é. Então, mais um acerto. Já são seis em sete. Agora nós vamos pra oitava pergunta. Em 2016, Palmeiras se sagrou N a campeão brasileiro. O Alviverdi sofreu quantas derrotas neste campeonato? Foram cinco derrotas, seis derrotas, quatro derrotas ou sete derrotas? Cara, o Palmeiras perdeu pouco em 2016. Como perdeu pouco em 2018 também. Mas quantas derrotas o Palmeiras ter? Está aí a pergunta pesada, hein? Vamos lembrar. Vamos tentar puxar na memória. Eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida entre quatro ou cinco. Sete não foi. Não perdeu sete jogos. Cara, eu vou... Eu estou com o número quatro martelando na minha cabeça. Mas eu estou achando que quatro foi muito pouco. Eu vou de... Cara, eu vou de cinco derrotas. Cinco derrotas. Letra A, então. Letra A. Então, vamos ver se você acertou a oitava pergunta. Puta, que pariu. Seis derrotas. Foi o mesmo número de derrotas do Flamengo? Então, na verdade, o que eu me lembro agora é que quatro derrotas a gente sofreu em 2018. Acho que é por isso que está tão martelo na sua cabeça. E o Flamengo também foram quatro. Foram quatro derrotas também. É, eu lembro que tinha uma situação dessa aí. É, na real, essas três primeiras alternativas, elas estavam complicadas. Sabe? Indo por eliminação. Sete, com certeza, não perdeu. Mas é isso. Vambora. Vambora. Ah, e outra informação. Nesse ano, o Palmeiras tinha cinco derrotas no primeiro turno. E no segundo turno, deslanchou e só perdeu, aqui foi no caso a sexta, perdeu para o Santos. Perdeu para o Santos em casa, né? É. Porque depois não perdeu mais. Entrou o Cuca, não perdeu mais e aí foi. Então, seis derrotas, mais um erro, mas ainda está com seis acertos. Tem mais duas perguntas aí que ainda vai ficar uma média excelente se acertar. Nona pergunta. Qual foi o jogador que mais jogos fez no antigo Parque Antártica? Marcos, Ademir da Guia, Galeano ou Veloso? Cara, eu vou de Ademir. Já nem titubeou. Você está indo fechado no Ademir. Estou indo fechado no Ademir. Posso fechar então e passar para a próxima... Para ver se você acertou ou errou? Manda ver. A resposta certa... Marcos. Puta, cara. Eu fiquei na dúvida do Marcão, cara. O que eu pensei? O Marcos, depois de tanta lesão que teve, ele não teve mais jogo que o Ademir. Mas ele teve. Essa é uma pergunta que o pessoal... Se eu não me engano, até agora, todo mundo respondeu ao Ademir. E mexe muito com esse caso, né? O Ademir jogou mais de 900 partidas com o Palmeiras. O Marcos fez um pouco mais de 500. Mas o que o pessoal fala é que antigamente se jogava muito fora do Parque Antártica, né? Então, o Marcos acabou assumindo esse posto de maior jogador que mais fez jogos. Foram 212, se eu não me engano. O Ademir fica um pouco para trás, é com 100 e alguma coisa. Então, é exatamente essa dúvida que a gente tem. Porque o Marcos, apesar da história que ele tem dentro do Palmeiras e da longevidade que ele criou, ele não tem tantos jogos assim, né? Não, são pouquíssimos. Então, a gente fica nessa dúvida. É uma pegadinha. Uma pegadinha boa. E eu caí nela. É, faz parte. Bom, então nós vamos agora para a última pergunta. Você pode fazer aí, agora no máximo, 6 pontos, mas é uma média muito boa. 7, não é? 7? É, eu errei 3, não foi? Eu errei essa do Marcos, a do Público e a da Derrotas. Ah, é verdade. Você está com... Dá para fazer 7. É, dá para fazer 7. É isso mesmo. Então, vamos lá. Décima pergunta. O Palmeiras jogou no Parque Antártica de 1917 a 2010. Lá, foram 1.570 jogos, 16 títulos conquistados e mais de 3.600 gols feitos pela equipe Alviverde. Deste total de jogos, quantos que o Palmeiras venceu no estádio? 877 vitórias, 1.253 vitórias, 1.065 vitórias ou 982 vitórias? Está acontecendo uma chute também. Eu vou de 1.000... Eu vou na letra C. 1.065 vitórias. 1.065 vitórias. Já pode fechar nessa, então. Pode fechar, né? Então, a resposta certa é a letra C. 1.065 vitórias. É isso aí. Acertou mais uma. É, apesar do chute, eu estava em dúvida entre a P e a C, mas de 1.570 jogos, você ter 1.200 em 1.200 vitórias, é vitória para a Detel, né? Essa semi parecia mais equilibrada, mas eram as duas aí que poderiam ser possíveis. 877, para a nossa história, seria muito pouco, assim como 982. Mas é isso. É isso. E até nessa pesquisa que eu fiz para a pergunta, eu descobri também que foi muito baixo o número de derrotas no Parque Antártico. A gente jogou 1.570 vezes lá e perdeu menos de 200. Foram 188, se eu não me engano. Então, um número baixíssimo, isso prova a força que a gente tinha lá, né? É, então, nesse... Quantas derrotas? 200 e poucas, você falou? Não, foram 188, se eu não me engano. 188 derrotas. Se você pegar ali de 2002 até o início da reforma do Allianz, você pode contar que pelo menos metade dessas derrotas vieram lá. Pois é, é verdade. Eram daquela época. É, anos difíceis para a gente. E apesar desses anos difíceis, eu até, se eu não me engano, escutei na live que vocês estavam falando ontem. Mesmo tanto tempo sem título e numa fase tão ruim por tanto tempo, a gente consegue ainda ser um time com mais títulos aqui no Campeonato Paulista, um dos mais, né? Tem maior campeão do Brasil, então, mesmo com todo esse tempo, os times não conseguem passar a gente. É, então, cara. Se o Palmeiras não tivesse tido administrações catastróficas, se os caras não tivessem feito o que fizeram com o Palmeiras, a gente seria muito, mas muito maior do que já é, né? A gente tem duas manchas aí na nossa história, que foram dois rebaixamentos. No primeiro, a gente não aprendeu. No segundo, parece que nem tanto assim também, porque quase caiu em 2014 de novo. Sim, verdade. Mas aí vem a figura do Paulo Nobre, né? Que muitos até não gostam, de acordo com algumas posturas que ele teve. Mas eu acho que ele foi o grande responsável por essa virada do Palmeiras, por transformar recolocar o Palmeiras no cenário nacional, né? Porque o que a gente viu aí de 2001, depois que se fez aquele time que chegou na semifinal da Libertadores, a gente tinha times fraquíssimos, o Palmeiras era sparing os outros, entrava na competição pra apanhar. A gente torcia pra que o Palmeiras não perdesse de muito, né? Nas competições que jogava. Então, o Paulo Nobre ajudou a recolocar o Palmeiras nesse cenário, né? Arrumando a casa. E o Palmeiras montou um time muito forte, com figuras que também foram emblemáticas nesse processo, né? Fernando Pras, que foi chutado do Palmeiras aí. Zé Roberto. Sim. O próprio Dudu, que às vezes a nossa própria torcida desvaloriza. Mas esses foram pilares essenciais pra que a gente voltasse a esse caminho de vitória, de conquista. E hoje o Palmeiras é favorito a tudo que disputa, né? Se não o principal favorito, ou um dos favoritos. Coisa que a gente não vivia há muito tempo. É verdade. É isso aí. Esperamos que continue nessa levada, né? Apesar de a gente não ter mais o Paulo Nobre, que a gente continue com essa postura que ele impôs, que ele colocou. E que a gente continue nessa sempre brigando por títulos. Porque a gente passou um período muito ruim. E foi o que você falou. A gente vivia apanhando dos caras. E hoje não. Hoje você liga qualquer programa esportivo. Aí o Palmeiras é sempre indicado como um dos favoritos. Claro que hoje ainda tem o Flamengo. Mas até dois anos atrás se colocava o Palmeiras pra tudo. E mesmo assim a gente continua com um time muito acima de muitos outros aqui do Brasil. E talvez por algum detalhe, algumas situações, a gente não conseguiu ganhar 2017, 2019, por exemplo. Mas eu acredito que situação financeira, tudo organizadinho, do jeito que tá. Acho que a gente tem tudo pra sempre brigar por títulos durante muitos anos, inclusive. Até pela questão estádio e tudo mais. É, tem que se abrir o olho, né? Porque da mesma forma que o Palmeiras se levantou, pra... Se as coisas não forem feitas direito, se não houver responsabilidade no trabalho que tá sendo feito, na administração do Caixa, no trato com a torcida, no planejamento do sócio avante, que hoje deixa muito a desejar, o Galeotti, com a sua administração, ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018, mas a administração do Galeotti é desastrosa em vários aspectos. Então assim, da mesma forma que o Palmeiras se levantou, pra cá. E é rapidinho também. Então, tem que se ter responsabilidade, tem que ter muita disciplina dentro do que tá sendo feito, e a torcida tem que acompanhar de perto, e tem que cobrar, porque as marcas que ficaram no nosso passado não são bonitas, são manchas na nossa história, mas são cicatrizes que servem pra gente sempre se lembrar da pirada que a gente deu, e do lugar que a gente jamais pode voltar, né? Então... É verdade. Tem que ser sempre vigilante em tudo isso, porque... A gente não pode cair nessa armadilha, não. Não, se Deus quiser, não vamos. E é isso, Felipão. Te agradeço muito por ter topado, participado dessa brincadeira, por ter tomado um pouco do seu tempo aí. Espero que você tenha gostado. Deixar o espaço aqui pra você falar das suas redes, que aí a gente apresenta aqui na tela, vai estar na descrição do vídeo também. Então, só tenho que te agradecer, cara, por essa conversa que a gente teve aqui, foi mais além do que da brincadeira, foi muito bacana. Prazer em ter conhecido você, espero um dia poder conhecer pessoalmente também depois disso tudo aqui acabar. E é isso, cara, tamo junto demais, muito obrigado mais uma vez. Imagina, cara, eu que agradeço aí pelo convite, foi legal demais participar. Tô puto porque errei a pergunta do Marcos, que eu falei que tem no Ademir. As outras nem tanto, porque eram coisas muito pontuais de número, né, de campanha, ficou um pouco mais difícil de lembrar, mas a do Marcão eu fiquei chateado por ter errado, mas a gente com certeza pode refazer isso aí de outra forma, como você falou, quando acabar a gente se encontra, troca uma ideia e faz a parte 2 aí. Mas obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Deixar aí o Instagram da TV Alviverde, arroba TV Alviverde Oficial, e o canal TV Alviverde, nesse período de quarentena, a gente tem feito o modo carreira com o Palmeiras aí no PES. Eu não jogo videogame, eu sou ruim pra cacete, então eu tenho mais passado nervoso do que outra coisa, mas tem sido legal, a galera tem curtido, tem se divertido, e à medida que o futebol tá ensaiando essa volta, a gente tá aí voltando com as análises, voltando com um bate-papo aí, sempre cobrindo o Palmeiras, se inscreve lá, que vai ter coisa legal. Obrigado pelo convite aí. foi bem legal. Então valeu, gente. Muito obrigado pra você que ficou até aqui assistindo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, e fique esperto, e que logo mais tem mais Show do Porcão pra vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço, e até a próxima.